Vamos que vamos então pra começar esse jogo, primeiro mapa consulado, jogo na tela pra vocês, fase de banho de operadores! Santos e Black Dragons, o último jogo da transmissão do Brasileirão de Rainbow Six nessa quinta-feira, daqui a pouquinho tem mexicanão também, não sai daí! Vamos lá, Retalha, primeiro sai quem? Primeiro sai ele. Ele, né? Coitado, rapaz, eu vou começar a abrir uma campanha, viu? Stop Thatcher Buns? Não, para com bullying. Isso é bullying com Thatcher, cara. Coitado, nunca vi um operador sofrer tanto nas nossas mãos, Thatcher banido, então aqui pro consulado, já tivemos consulado hoje, no jogo até entre FURIA e INTZ, onde a INTZ acabou vencendo por 7x1, vamos dar uma olhadinha agora nesses bans de agora, Termite acaba saindo de jogo, você vai ter Maverick e Banna abertos, tem também ainda uma Kali caso precise utilizar, mas no consulado eu não vejo tanto assim a necessidade da Kali, já que você trabalha bastante IQ pra tirar os counters de hard breaches. Maestro é o primeiro ban de defesa, é a equipe do Santos que acaba tirando esse Maestro, assim como tirou o Maestro, e a BD vai finalizando essa linha de ban de operadores com um banimento numa Valkyrie. Opa! Sim, talvez a operadora aí junto com o Thatcher que tem quase 100% de ban nos consulados, quase assim. É, nos consulados sim. Na maioria das vezes que a gente vê consulado, a gente vê ela vazando do game. Ó, é interessante que são dois bans de defesa que tiram gadgets de informação, o Evil A ainda é mais mortal, porque ele anula o gadget de informação do ataque, que é o drone, ele consegue destruir o drone também, e penaliza ainda, consegue tirar a vida de quem estiver avançando ou tirando o desativador, então ele consegue ser bem irritante. A câmera da Valkyrie ia passar a Intel, no total seriam cinco gadgets ali pra passar a informação de posicionamento. Composição do ataque agora com o sexto pick, teremos troca ou não termos troca, tudo confirmado, a não ser a troca ali, realmente do Meet que trocou a Zofia por um cartão, e o vídeo do PZD se torna um Wamai. É isso aí, Rathalia. Vale lembrar, né, por que que esse ban existe constante aí sobre a Valkyrie no mapa consulado, né? O mapa consulado, você tem essa visão aí, a área das packs pra você observar, as partes externas do mapa são um alcance muito grande de tentativa de pique dos jogadores da defesa, e pra você se aproximar pra dentro do prédio do consulado, as áreas de respawn, as áreas onde os jogadores do ataque nascem, são longas, né, são com uma grande distância. É muita informação externa pra eles ficarem observando. Ou você usa o MyKill, ou você se vira pra procurar. Então, pra não ficar dependendo de uma operadora como a MyKill, você tá o ban na Valkyrie, fica mais tranquilo, e o resto dá pra trabalhar com drone e tudo mais dentro da área de ataque ali, dos bombsites também. Então, é importantíssimo aí observar o porquê de tanto, o porquê da Valkyrie sair tanto, né, nesse mapa consulado. Atrapalha é demais, né, cara? É muito difícil ficar trabalhando com a dúvida de sempre saber se vai ter câmera ou não, onde é que tá, se você pega de surpresa, é complicado. Você vê aí já os Magnets fazendo efeito pra segurar essas flechas que estão posicionadas dentro do banheiro, onde a gente tem o Milt ali do Gzord marcando avançado, né, provavelmente vai defender ali o máximo que der pra segurar essa entrada e o domínio do piano, né, não deixar o domínio do piano acontecer com facilidade pro Santos. Exatamente. Vamos lá! A gente tá aí agora com mais um Magnet sendo utilizado. Na malandragem também, ali na fissura, ali entre os dois metais, talvez pra ver se tem um alcance tanto em cima quanto embaixo, um alcance vertical agora do Gzord do Amai. Dois minutinhos. Muita observação também pela essa janela, pixel fechadinho. Os jogadores agora estão começando a se aproveitar bastante desses pontos, assim, de pixel, né, retalho? Olha, você não via com muita frequência, pelo menos nos nossos campeonatos, os jogadores tentando fazer uma marcação vertical tão extensiva quanto essa atualmente. Mitty já ficou praticamente com metade da vida, sofreu muito dano. No minuto e 34 eles vão tentar avançar, perigo ainda, preocupados. Olha só o dado, vai ficar complicado pro Gzord. Ele vai jogar uma C4 pra tentar se matar, mas não deu certo. Acabou sofrendo, belo trabalho, e continuou aí avançando os jogadores do time da Santos com essa boa eliminação. Rony é tão que sofreu muito dano, conseguiu escapar, fugir, mas ainda tem chance de talvez surpreender algum jogador. Não sabe aonde que se posiciona eles ainda nessa área da entrada principal, né, e o Patox consegue aí já pegar uma C4. E incapacitou o Escadinha também, que tava do lado e aí sofreu com o Splash Damage, são dois jogadores por enquanto derrubados e eliminados. Rornetão finaliza o Dodô agora pelos quadros. Exatamente, Rornetão já consegue finalizar o Dodô, já vai se aproximar da área de bomba, porque agora já tá chegando ali naqueles 40 segundinhos, onde os jogadores do ataque vão ter que começar a avançar pra área de bomba. Temos aí o Escadinha ainda incapacitado, parece que estão preocupados talvez aí em querer tentar levantar o jogador. Com dois jogadores agora, o Cypress e o Hell, o Hellraiser com pouquinha vida, vai ficar cada vez mais difícil pra eles, situação complicada. Quatro jogadores vivos da Black Dragons, vai se aproximando do fim de rodada, bem calmos agora. Eles estão tentando realmente identificar a posição, se tecer pelo alçapão, meu amigo. Aí o peixe não vai fuzilar não, viu? Vai tentar, escada amarela, mas tá protegida agora pro escudo. Últimos segundos, vão ter que correr atrás das eliminações, tá demorando demais, Detalha. E a bala agora pega, rompa a Tox e o PZD, mais um jogador e o Rornetão finaliza a rodada. Demorou demais agora Santos aí pra conseguir concluir, mas também tava difícil, né? Já tinha perdido muito ali o timing pra essa rodada. Bora pra próxima que apenas começou o jogo. Deram uma cala errada agora pro PZD. Foi perfeito isso aí. Isso daí foi perfeito, o trabalho do MIT, né? MIT experiente aí no Rainbow Six. Já sabia provavelmente da marcação avançada que a BD traria pra essa rodada aqui em cima do banheiro. E aí o que o MIT faz? Traz um capitão nessa rodada, arriscando também, claro, que eles acertem também o bombe que a Black Dragons escolheria aí pra primeira tentativa de defesa. Acertou não escolher do capitão, utilizou ali. O Uggsord nem se mexeu porque ele sabia se ele corresse pra frente também ia tomar dano, ia ser finalizado. Não tinha a menor chance, não tinha nada ali que o Uggsord pudesse fazer pra sobreviver ou tentar ainda buscar uma vantagem naquele ponto. Tentar buscar uma eliminação de um jogador na porta. Até porque a equipe do Santos foi muito cautelosa. Era o MIT pelo piano pra utilizar esse dado flamejante no teto. Ele cai pro chão e aí pega fogo em tudo ali. E não tinha nenhum jogador avançado na porta a curta distância. Então a outra marcação era pelo rapel, pela área externa, ali naquele ponto. Depois disso a C4 do Patóxio acaba levando dois ali de brinde. Então finaliza um e põe o MIT até em cima do piano e deixa o escadinho incapacitado. A equipe do Santos não vai reviver o escadinho, talvez com o receio de uma outra C4, uma segunda C4. Eles tentam progredir depois pra dentro do bombsite. E aí nesse finalzinho alguém deu a cala errada pro PZD só pra roubar a kill dele. Tenho certeza, Meligênio. Porque o PZD tava cravado na escada, fizeram o PZD tirar a mira pra olhar a costas. E aí acabaram pegando aquela kill da escada. A eliminação, como não teve abertura da garagem, teve que descer de qualquer jeito ali pela escada amarela. E aí fica enfileirado, né? Os jogadores ficam enfileirados pelo ataque do Santos. Exatamente, vamos lá. 1x0 então, Black Dragons. Tem aí a vantagem dessa primeira rodada. Opa, essa flash pegou no timing aí. Infeliz agora. Mas de qualquer maneira foi só pra tentar detonar qualquer defesa ativa. Ou também a própria Magnet, né? Que possa ter sido colocado. Fraggzinho no banheiro. Já observa que provavelmente não tem nenhum jogador nesse momento posicionado por lá. Dá uma deitadinha também no Lagrange pra ver se consegue identificar jogador na entrada do lobby. Não vê ninguém. Vai quebrar ali o vaso pra provavelmente colocar até o próprio Magnet naquela posição se ainda tiver. E ainda muita marcação da escada amarela. Mas já foi dominado. Cyprus. Mas de qualquer maneira o PZD consegue levar melhor. Garante a eliminação. Vai tentando tomar conta da posição do banheiro com a escada amarela. Mas não desceu ninguém. Gás tóxico. Tem posicionamento do PZD novamente conseguindo pela janela. Belo trabalho. Ainda tem mais um jogador nessa linha da mira. Ele não consegue finalizar. O Dodô também busca a eliminação pra cima do Patox. Quase que o PZD conseguiu ainda finalizar por ali. Você viu que o Dodô tomou um pouquinho de tiro. Mas a bala não pegou na cabeça. Então a eliminação não ocorreu. São quatro jogadores contra dois. Um minuto e 26, 25 ali. Vai dificultando mais ainda pra equipe do Santos nessa rodada. Ele dificilmente vai conseguir subir pela amarela. Porque tá cravado. E também não vai conseguir fazer rapel. Que são dois jogadores e o negócio agora é tentar buscar eliminação pra invadir o bombe. É, percebe como foi interessante também que eles deixaram aparentemente livre a escada amarela pra eles tentarem dominar e serem pegos de surpresa, né? O PZD conseguiu dominar. E agora sim, como o jogo tá mais garantido. Olha só o Gizod na shotgun. Não teve nem como. Manteve aí novamente a proteção e a defesa dessa escada amarela. Vai tentar a trocação. PZD. Que isso, PZD. Tudo tá com fome. Tá com fome. Não deram a janta aí pro PZD não, viu? É, pelo horário tá... Não deram a janta ainda não. Não tá resolvendo. O lanche, né? É, o lanche da tarde. É, não deram o lanche e falaram, ó, se não jogar direito não tem janta, hein? Ó, não deram o lanche ou ele tá jantando cedo? Eis a dúvida, o Gizod foi se vingando. Essa rodada ele deu uma jantada mesmo. Deu uma jantada, foram três eliminações. É, o Gizod agora se vingou do Mitch nessa subida da amarela com o arame farpado avançado ali, no caso só na parte inferior, no térreo do consulado. Ele já ouviu o Mitch subindo e aí só adiantou depois o pré-fire com a shotgun. Na parte superior você não tinha o arame farpado e é isso que permitiu essa falsa sensação de segurança pros atacantes do Santos. Subiram pela escada e aí veio uma C4 muito bem bonitinha jogada em cima do escadinha que estava na escada e acabou indo 10 para o melhor, ficou esperando ali nesse finalzinho 2 a 0. Black Dragons tá administrando aí a defesa muito bem. Primeira rodada na parte inferior, garagem. Agora na segunda rodada, na parte superior, sala do consul, sem nenhuma dificuldade. A primeira rodada ainda teve aquele momento que o Rornetão ficou com pouca vida, o Gizod foi eliminado, mas depois ficou com tudo sob controle no avanço final do bombe. Nessa daqui, o avanço ali pra tentar dominar a posição e chegar perto do bombe site já foi complicado pra equipe do Santos. A BD já começou a impactar ali naquele momento da rodada. Vamos pro servidor e vistos. Zofia, Sledge, Buck, Ash e Nômade no ataque. Defesa, Jäger, Smoke, Milt, Mira aqui do Lagones. O Patox tá com o seu Castle. Vira posicionado na escadaria de serviço. Você vê que ela é voltada direto pro bombe site, ou seja, tem uma proteção por ali e uma liga feita. Se o ataque do Santos estiver iniciando o desativador, quem subir pela escada de serviços consegue ter a visão e até dar o prepare pra dentro do bombe. Com 2035, a gente vai vendo aí já o trabalho do Patox pra fazer a abertura de pixel. Visto que o bombe site é do servidor e do vistos, então tem que ter essa visão, tem que ter essa oportunidade da defesa conseguir também fazer essa defesa vertical de baixo pra cima. E o Gizord também faz a proteção na sala dos vistos pra gastar o máximo de tempo possível do time do ataque, no caso da Santos. E ele ainda tem a oportunidade de tentar rotacionar porque o alçapão tá quebrado, então ele pode tecer pro servidor e se manter vivo ainda no jogo. Ele quer um smoke e é muito necessário, mas olha só o PZD! Cadê a proteção aí do ADM, Retalha? Quebraram janela, ficaram ali de bobeira e deixaram acontecer essa eliminação, né? É, o pixel vertical funcionou muito bem pro PZD quase que ele não pegou, mas aí foi uma só descendo na cabeça, no topo da cabeça do Hell. Entrou ali de qualquer jeito, Meli também, a equipe do Santos nos vistos. Não podia ter entrado e ainda dropou o desativador por ali, o desativador tava com a Axie, o que é mais estranho. Pois é, né? Hellraiser acabou perdendo. Opa! Escadinha, sabe, hein? Ele sabe que tem jogador em cima, mas ele não tem certeza da posição, mas vai aguardar. O jogador à esquerda marcado, consegue quebrar. Se tentar varar, pode ser a oportunidade. Ah, se ele soubesse, Retalha! E agora vai, fez um pontinho, tem jogador na janela, a briga vai continuar ali por cima, hein? Vai continuar ali por cima o Gizord. O Gizord, não, perdão, o PZD continua se movimentando. O Cypress foi fazer o rapel, agora ali, ó. Olha o alarmezinho, mas quem levou a melhor foi o Dodô. O Escadinha também consegue pegar o Roletão. Vai tocando o alarme constantemente. O Gizord finaliza o Cypress, que provavelmente vinha pela entrada principal. E olha só a marcação da parte superior ainda do PZD. Ele conseguiu ver o jogador, já passou pro outro lado. Não vai ter visão mais, porque já consegue rotacionar. Já tem a posição ainda do Lagones pra tentar se proteger. E o Gizord continuou pressionando pelas casas do servidor. Será que eles vão conseguir plantar o desativador? O Mitch tá de olho. Olha o punch acontecendo, Retalha. E a gente vai vendo o Lagones conseguindo pegar o escadinha. Mas o desativador foi plantado. Será que vai conseguir garantir a CC4? Não acerta. O Gizord ainda leva mais uma. O retake tá muito bem alinhado. Eles vão tentar descer. O Gizord passa pelo espelho. Não vem ninguém à esquerda. Tá derritadinho do outro lado. Quem será que vai conseguir levar melhor? Vai tentar garantir na sua esquerda. Do outro lado tem passagem. Já sabe da posição. O Lagones também. O Dodô finaliza. Mas o PZD garante a eliminação. E o Gizord ali friamente ia continuamente tentando destruir o desativador. Hackeando ele. Tá aí. Belo trabalho. Quebrando o desativador por aqui. Ainda o Gizord tinha parte. Tinha um pouco de proteção. Você viu que o PZD também nem optou por varar a parede. Sabendo que o jogador tava por ali. Até porque o Lagones já tinha dado a cal. Na hora que ele subiu pela escada baixo. Pela escada caracol baixo. Por cima só teve essa eliminação ali do PZD. Em cima do Hell. Então foi uma Ashe que acabou não tendo tanta eficiência nessa rodada. Um desativador também que ficou largado naquela área. Até pra um possível segundo momento. Onde algum jogador do Santos recuperasse esse desativador. Seria perigoso. O PZD podia ficar marcando ali durante toda a hora. Aí quando o escadinha veio pelas costas. Que daí o PZD teve que se movimentar. A trocar ali de posição. Porque o Santos começou a pressionar da mesa tombada. Começou a fazer o domínio total do mapa. Por enquanto. BD mais centrada por aqui. Conseguindo encaixar as estratégias de defesa. São três eliminações pro Gizord. Na equipe do Santos. São três eliminações pro Dodô. O destaque fica com as seis eliminações do PZD. E realmente tá aí. On fire pra essa primeira partida. Do BR6 da Black Dragons. O Amai. Milt Jäger caiu de pulso nessa defesa agora. Inferior ali. Do... Da garagem. E também da cantina. Vamos ver se o Gizord ficará por lá de novo. A vantagem agora pro Gizord. É que não existe um capitão. Na escolha do Santos. Então. Se ele for cair. Se ele for derrubado. Vai ser por alguma granada. Ou entrada de jogador. Não terá mais dado. Flamejante pra penalizar ele. É isso aí. Vamos lá. 3 a 0. Black Dragons. O Dada 4. Acontecendo. Ainda na vantagem aí da sua defesa. A BD. Seis eliminações aí pro... PZD. Que vem se destacando bastante nesse... Nessa estreia, né? Essa... Estreia de Brasileirão de Rainbow Six. Pega esse pixel aí. Aí é apelação, né? Lembrando que esse pixel só é possível hoje em dia por conta do... Do novo formato de quebrar as barricadas. Sim. Exatamente. E também de como se comporta o calibre das balas também, né? Também. Isso é uma coisa que mudou já antes disso, né? E começa o trabalho agora de abertura aí da garagem. Consegue pegar aí a liga inicial. Já vai abrindo tudo de novo. E o PZD começa a se movimentar com velocidade. Parece que ele começou a entender que o buraco tava mais embaixo. Que a situação tava ficando um pouco mais complicada. Rapelzinho invertido. Pra ver se acha o jogador. Real tá sofrendo dano ali o tempo todo pra tentar abrir a garagem. Por enquanto não conseguiu, Retalha. Tá apanhando um pouquinho. Vai ter trocação ali. O Cepes ficou de olho na posição. Tem jogador ainda no corredor. Tá esperando, aguardando. Pra ver se consegue buscar. Do outro lado. Ainda continua sofrendo um pouco aí o Hell. É, eu acho que ele não tá... Acho que agora foi. Será que foi agora? Mas o perigo que ele tá fazendo, sei. Porque ele vai dar de cara no momento da abertura. Acabou? Acabou. Ele não conseguiu. É, Hell. É, Hell. Deixa que o Dudu resolve. O Dudu consegue. A eliminação em cima do Rony. Então, olha só. Acho que foi a C4. O Gizord garante mais uma. Ele se mantém ainda vivo dentro do banheiro, que é importantíssimo pra depois tentar uma rotação e buscar também a proteção. Inclusive, até na sala do piano. Que bala! Descadinha em cima do Lagones. Tem proteção agora do outro lado, na esquerda. Abriu pra ver se conseguia pegar. Tá no chão. Incapacitado. O Patox garante. O Mitty ainda leva o Gizord da parte superior. 45 segundos. Vai ter que ser aquela briga de novo pela escada amarela. E talvez aí por uma rotação dos jogadores pelo alçapão, Retalha. Não precisa ser os três jogadores da escada amarela. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Já vai tentando fazer o drone novamente. O PZD tá com pouca vida. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Tá completamente afastado. Duas flechas vão sendo jogadas. E pode começar o avanço. Olha só o perigo. Tem Magnet também na posição. O Patox se reposiciona. Vai pra cafeteria. Tem jogadora direita. Será que consegue buscar? A bala pega. Bom trabalho. O PZD ainda não viu que tem dois jogadores na frente. Ele não sabe da posição. Ele tá perdido, Retalha. Os jogadores vão tentar plantar o desativador. Olha só o trabalho. Pode ter a grande chance agora da Santos conseguir garantir. Tem um jogador no chão. Ainda vai tentando se reposicionar. Agora na sua esquerda. Consegue finalizar. Na bala ali o Hell. Hellraiser em cima do PZD. Garantindo a rodada. Vamos que vamos. Faltou só um tirinho, PZD. Enérgico como sempre, né? Muita energia, rapaz. Pra comemorar ou pra reclamar agora. Provavelmente ele deve ter se lamentado. Porque ele chegou a ver a cabeça do jogador. Acho que ele hesitou, né? E hesitou na hora de atirar. Achando que talvez o jogador do Santos fosse tirar a cara naquele momento. Mas pelo contrário. Deu a cara e ao invés do PZD dar o pré-pare. O jogador do Santos ali que acabou dando o pré-pare foi o Hell naquele ponto. Meli, mas de qualquer jeito, o interessante dessa rodada é que assim, a gente sabe de uma coisa. O Hell tá de recuperação nessa matéria de Maverick, pelo menos aqui na abertura. Vai ficar de recuperação porque ele teve um probleminha pra abrir. Temos um remake também nessa partida, por isso que voltou pra nossa tela. Mas foi tenso ali. Eu adoro. Eu adoro. Nada contra o Hell. É gente boa e tal. Mas é porque eu me divirto, gente. Eu tenho o meu direito de me divertir, não tem? A gente tem que dar uma risada também de vez em quando ali. Acontece que como ele tentou abrir toda extensão das três paredes na parte superior ou das duas ali, ele gastou demais e depois ele não conseguiu ter o suficiente pra encontrar onde tava o Hell. Então nessa hora, às vezes, é melhor você abrir uma só e aí depois você pensa, ah, vou abrir a outra ou não. Mas ele acabou pegando nisso. De qualquer jeito, a equipe do Santos se recuperou. Foi pra eliminação. Na descida, na individualidade também dos jogadores ali, o próprio Escadinha deu uma balinha pra dentro do bombsite que foi impressionante, acertando o jogador lá na área da cozinha. Então se recuperou nessa hora. Ainda conseguiu fazer o plant no momento também delicado, porque o PZD, quando acertou naquela descida, marcando da vigilância, os dois jogadores descendo pela amarela, ele podia varar os dois às vezes. Sim. E até finalizar os dois ali juntos. Conseguiu ainda finalizar a marcação, quem tava na cobertura por trás do carro preto ali, e depois hesitou na hora da última bala, mas aí o Santos acabou merecendo. É, exatamente. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com essa partida. Lembrando que hoje já tivemos dois jogos, tá? São três jogos aí durante o Brasiliano de Rainbow Six, nessa quinta-feira. Daqui a pouco também a gente tem o Mexicanão, a gente vai ter aí o contato com o Tonelo e o Intact, que vão assumir a transmissão do Campeonato Mexicano. E aí a gente tá vendo os melhores momentos também de tudo que já rolou durante essa partida, que tá muito emocionante, com certeza, né? A Santos consegue levar aí a sua primeira rodada, sua primeira vitória, depois aí de... Três ou quatro rodadas da PD, Retalha? Eram três ou quatro? Três, né? Três, essa era a quarta rodada. Isso, tá três a um, então. Essa balinha do Escadinha também realmente foi espetacular. E o Escadinha só não finalizou agora na segunda eliminação, porque apareceu o Patóxio... Não acreditou. E o Patóxio apareceu pra apoiar a BD ali pelo lado da van. Talvez até o Escadinha achasse que tinha algum jogador do Santos dando cobertura, marcando pelo lado, marcando direto da escada amarela por ali, mas como ele tava solo, acabou levando bala na orelha. É, com certeza, né, Retalha? Então você tá assistindo aí Black Dragons contra a Santos, a estreia da Santos também, como eu não esqueci, acabei falando também, seriam bem-vindos aí à organização Santos Hot Forex pro competitivo do Rainbow Six Siege, né? Santos, entre aspas, né, bem-vindo de volta, porque já participou da Santos Extert. Ela explicou ali, né? É, exatamente. Mas os jogadores também, alguns jogadores a gente já conhece muito bem que já participaram também aqui do competitivo, né? Então, da primeira divisão, né? Mas sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Brasileirão de Rainbow Six. Daqui a pouco a gente volta, então, com essa partida entre Santos e Black Dragons. Aproveita também, você que tá aí assistindo a nossa transmissão, sigam as redes sociais do R6 Esportes Brasil, tá? Posso mandar mensagem lá? Então pode. Manda uma mensagem pra galera aí também. Interage com a gente, manda mensagem. Sempre quando termina a transmissão, a gente gosta de bater um papo com vocês pelas redes sociais também. Então, fica de olho lá, se você ainda não segue o Twitter, se você ainda não segue o canal do YouTube, Facebook, tem uma série de lugares onde você pode se comunicar com toda a equipe do Rainbow Six Brasil, tá? Então, aproveita essa oportunidade agora que a gente tá nesse pause aí pra poder voltar a partida. Manda sua mensagem lá no Twitter, também pro arroba o Retalha e também pro arroba André Merigem TV. A gente sempre responde na medida do possível, né? O que a gente consegue também, né? Por exemplo, a gente consegue responder o que aconteceu nas partidas, opiniões e tal. Agora, em relação do jogo, só o Ubisoft pode te ajudar, né? Meligene, Meligene, quando que vem o replay? É, não dá. Essas coisas a gente não sabe. A gente não tem informação privilegiada, apesar de vocês acharem que a gente tem, tá? Hashtag BR6 tá aqui, ó. Embaixo pra vocês, manda aí a sua mensagem e tenta interagir com a gente. A gente tenta responder o máximo que a gente puder também, seja durante ou depois aí também da transmissão, tá? Então, a interação com certeza vai ser garantida pra vocês em todos os dias de Brasileirão, até também nos dias que não tem, tá? Pode mandar. E a melhor parte disso é que seguindo as redes sociais, você não pergunta pro Meligene quando volta o Brasileirão, você começa a se informar, você começa a entender quando que os jogos vão acontecer aqui. Temos recadinho aqui, ó, de quem? Nossa grande companheira. Ela, Vicky, o que vocês estão achando do BR6 até agora? Toda a nossa equipe trabalhou muito pra fazer o melhor show pra vocês. Estou ansiosa. Ali depois tem uma extensão também do tweet dela. Pra conversar, deve ser, né? Pra estrear ou qualquer coisa assim. Mas a Vicky já mandou o recado. Vicky que tá transmitindo a NA e também vai fazer a América do Norte e também vai fazer o BR6 aqui. A gente tá em esquema de alterno. Ela vai transmitir a NA e também a América do Norte e também o Brasileirão. É, a NA aqui. NA retalha. Vai transmitir a América do Norte e o Brasileirão todo sábado. Ela e o Cap estão aqui na bancada. Quinta tem essa troca, né? Pra não ficar também uma carga muito pesada. Pra uma das duas duplas. Então a gente vai revezar. Mas como se o ciumento eu falei. Não, quem vai estrear sou eu. Quem manda aqui sou eu. E quem vai começar esse Brasileirão sou eu. Brincadeira, tá? Tem mensagem aí, ó. Hora de esquentar um peixe. Gostei dessa. Hora de esquentar um peixe. Hora do dragão cuspir fogo. Como? Vamos? Como não? Vamos! Arroba BlackDragonsBR Hashtag GolBD Hashtag BR6 Aí, ó. João Eletro mandou sua mensagem e você também pode mandar a sua. A gente já vai voltar também a partida, né? Hashtag BR6, né, Thalian? Hashtag BR6 Então vamos de volta pra esse jogo. Mande o seu comentário. Mande a sua torcida pro Santos ou também pra BlackDragons. A gente gosta de ver isso. Mande a sua mensagem também aqui pra falar conosco sobre esse show. Também tem o Léo Bianchi e que tem a Domi também. A Mi. Todo mundo que tá fazendo parte aqui do Brasileirão 2020. Quinta rodada agora. Quarta rodada foi o pontinho da equipe do Santos. Quinta rodada é defesa na cantina e na garagem. Então a BlackDragons volta pra repetir esse bom site apesar de terem perdido. Temos sexto pique ali pro Mibana e sexto pique no Kaird. Lagones trocou o Kestle por Kaird e tivemos o Mibana sendo escolhida no ataque. Dessa vez não teremos também o capitão. O capitão dessa vez foi deixado de fora aí pelos jogadores da equipe do Santos. Funcionou naquela primeira rodada mas depois talvez o Santos tenha percebido que faltou quebrar o chão tirar de posicionamento os jogadores da BlackDragons ali de dentro do Bombsite. Então é aquela coisa o operador foi muito útil pra uma função mas no decorrer da rodada ele acabou não ajudando ali. É, repara bem também que vale observar essa defesa do banheiro ou você fica com o alçapão já quebrado e não pensar duas vezes pra descer pra garagem ou você se arrisca com o dardo que tá me diante do capitão não sei eu ainda acho que o capitão ainda seria uma boa opção pra continuar insistindo porque ele não faria só também esse trabalho né ele teria também o dardo de fumaça que evitaria a visão dos jogadores também no avanço do Bombsite não sei também se de repente a Santos achou que eles fossem mudar de bombe por ter perdido já dentro da garagem então tem N possibilidade né talvez se essa composição de ataque fosse mais voltada não que não funcione de maneira nenhuma funciona perfeitamente também na garagem cafeteria mas talvez eles pudessem estar pensando que fosse em outra área de bomba de uma coisa eu tenho certeza o Hell fez a mudança de operador de hard bridge porque era necessário era muito não quis arriscar ali naquele momento novamente um Maverick e agora com a Ibana pelo menos assim que destruir essa ElectroClaw assim que conseguir destruir já o Lagones posicionado até aqui avançado e a ElectroClaw embaixo da garagem a equipe do Santos vai conseguir abrir pelo menos vai ter a chance de abrir com o X-Cairos posicionamento de avançado pelos vistos tem ali acho que o Hornetão naquele lado enquanto isso o Cypress fica cravado na saída e na fuga dos jogadores meio que é o bait do bait a BD está fazendo bait ali para os jogadores do Santos enquanto que o Santos também está tentando marcar essa rotação a fuga dos players dessa marcação avançada Lagones por dentro do bombe temos Patoxi por cima do carro marcando pixel da escada amarela para ver se vai encontrar algum jogador por ali 1 minuto e 27 e o Hornetão agora foi embora não saiu por onde o Cypress esperava rotacionou na escada vistos e desceu ali para o servidor para marcar as costas de baixo para cima localiza já o drone Lagones e drone abalado eliminado o Gizord com 1 minuto e 11 e 1 minuto e 10 ainda mantém controle aqui dessa área do banheiro vai ter que fazer granada ou stun ali para tentar tirar ele de posição senão ele vai fazer de novo aquela C4 da escada amarela exatamente vamos lá a gente está aí com 3 a 1 a BD em cima da Santos muita pressão para o jogador do banheiro para ver se consegue tirar mas até agora nada vamos tentar avançar de novo olha só onde é que ele subiu também fica ali só esperando a oportunidade jogaram C4 ainda assim não pegou vai começar o avanço do Meet para tentar caçar na verdade eu acho que eles vão tentar esperar a rotação desse jogador será que vai ter alguma granada alguma outra coisa que possa influenciar por enquanto nada e olha só por trás o Gizor já consegue pegar o Meet ainda tem mais uma eliminação pelas costas o Lagone quer dizer na verdade consegue finalizar escadinha ainda assim consegue o refregue mas de qualquer maneira são 10 segundos o Lagone da pistola retalha na pistola ele garante escadinha também em cima do Patox com 5 segundinhos vai ter que tentar buscar as eliminações não tem jeito está na vantagem a BD e a gente vai vendo aí rodada de vitória da Black Dragons vamos que vamos vai passando então agora para o seu quarto ponto 4x1 na primeira metade vai para a última rodada de defesa até com uma boa vantagem aqui para o consulado o primeiro mapa pelo menos dos três jogos que a gente teve hoje tinha um ano contra a W7M FURIA contra INTZ pelo menos a primeira metade acabou sendo bem favorável para as equipes mais experientes em relação aos novatos aos estreantes talvez então isso esteja pesando um pouquinho na cabeça dos jogadores botando aquela pressão e aí essa pressão atrapalha na hora de mirar Santos agora não conseguiu encaixar essa rodada teve um pouco de dificuldade para pegar o Guizord o Guizord agora conseguiu também finalizar um jogador um dos jogadores que estavam marcando e avançando para cima dele no banheiro foi finalizado então a função dele ele já fez ele tomou o tempo e ainda conseguiu o plus o bônus na jogada levou e eliminou um jogador Hornetão já veio logo na sequência pela falta de marcação e falta de controle ali de mapa do Santos o Hornetão conseguiu subir na escala caracol e aí pegou um jogador de costas naquele momento depois disso foi só trabalhar safe fechadinho ali pelo bomb site com os três últimos jogadores da equipe da Black Dragons vamos lá 4x1 então BD última rodada agora da defesa da Black Dragons contra o ataque da Santos Patóx composição de defesa você vê aí o Voio o Milt Jäger o Smoke e também o PZD mais uma vez o Amai pegou um gostinho da coisa né o PZD tá curtindo essa Augie aí né tá curtindo a Augie tá curtindo o seu Amai é um operador que tem mobilidade que o PZD gosta o PZD a gente sabe que era o Kassar Lurker e Lurker também no início dele de Rainbow Six então ele precisa de um operador que tenha movimentamento como diria Gabrilos movimentamento grande grande gabrilão que tenha movimentamento ali pra conseguir essa troca de posições dentro do bomb e até eliminação é uma arma boa com operador bom também é do jeito que é o Jäger né 2.0 só não tem a 416 exatamente 2.0 não né 0.5 0.5 ele é tipo um Jäger mas o Jäger ainda é melhor justo justo vai jogar a moedinha na parede volta a granada ai meu Deus do céu olha só esse Ramaz aí caçando mais Pokémon e ricocheteou acabou errando aí essa segunda frag mas tá de olho na marcação no rapel invertido pra ver se pega o jogador de surpresa rodada 6 acontecendo ai já começou bem melhor pro time da Santos espera a oportunidade vai marcando pixel a pixel pra ter certeza que consegue eliminar algum jogador que dê a cara no momento oportuno Lagones teve ai rotação do Ronetão Ronetão que vai vir provavelmente buscar as costas dos jogadores do time da Santos na parte inferior ainda tem gente a gente vai vendo Dodô por baixo e por cima na DM o escadinha vai ter que quebrar essa entrada vai ter rotação escada amarela novamente ele começa a se posicionar o Cypress que tá de IQ vai varando tudo tem jogador marcado no banheiro ainda escudo se protegendo o tempo tá passando um minuto ali praticamente agora pra finalizar essa rodada e ainda assim não conseguiram garantir mais avanço ali dentro do bombsite o Mitty agora sim abre espaço Lagones tá no chão pode tentar quebrar a defensatinha mas pode chamar atenção então na verdade ele tá querendo explorar pra ver se pega de surpresa mais algum jogador olha só o perigo o Gizord pode ser finalizado vai tentando entrar do outro lado na briga Roletão também no chão olha essa bala agora também do Mitty garantindo a eliminação pra cima do Gizord escadinha finaliza o Patoxi belo round aí perfeito também clean ninguém eliminado foram só fatiando e buscando as eliminações round clean do Santos perfeito pelo escadinha ali nas costas essa granada essa granada foi maravilhosa mas o escadinha no finalzinho conseguiu surpreender os jogadores da Black Dragons pelas costinhas no avanço que ele sequer tinha um cal ou até mesmo informação a granada do Hell caiu no tempo correto pra cima do PZD o PZD tava voltando por ali você pode ver que o PZD chegou no escudo a granada acabou batendo ali e explodindo também cozinhou ela o PZD mesmo que estivesse por ali ele não ia conseguir correr né se o PZD já estivesse esperando a segunda granada é que o Hell acabou errando mas isso não interferiu no decorrer da rodada acabou errando porque ela bateu na bomba e caiu por ali mas a ideia era tirar ou o escudo ou até mesmo o jogador de dentro da salinha da mira aquela sala de ligação entre os dois bombos na parte superior temos a troca de lados agora Santos vai pra defesa BD acabou perdendo então nessa marcação de avanço até frontal se você pegar o avanço do mid por ali o avanço do mid pela escara amarela ele conseguiu eliminar um jogador e também pelas costas o fato do escadinha ter vindo nas costas desestabilizou a Black Dragons na rodada e o posicionamento de defesa deles que tava marcado pra proteção de rapel então o Dodô tava no mesmo rapel que antes o Cypress tava naquele rapel também do Consul só que como não tinha mais até o domínio do Hall ali com o PZD o Cypress teve maior pode se movimentar mais pelo rapel até pra marcar tanto a sala da mira quanto também o bombsite e até esse corredor do Hall virado de lados e o Santos já escolhe o bombe do Consul como primeira defesa exatamente vamos lá 2 minutos e 45 rodada 7 acontecendo e a gente tá aí com o trabalho mais uma vez agora da da Black Dragons dessa vez no ataque vai ficando de olho na posição com o escudo pra se defender dos dois lados um escudo de defesa dupla ali um na frente e um atrás pra ter os dois jogadores se segurando e quem tá defendendo essa escada amarela que é importantíssima aí pro mapa consulado é o Hellraiser segunda flat 3 mais uma por outro lado minha nossa senhora olha só esse combo um combo retalha Hell você tá bem tá tudo certo com você coitado o Hell sofre no ataque sofre na defesa cara eu não sei ele tá sendo muito injustiçado eu não sei se a BD tem algo contra o Hell mas que isso foi pessoal foi Meligini gastou também todas as flashes e granadas possíveis ali pra cima dele vamos ver agora o restante rodada já pegou e incapacitou aqui o PZD em cima do Dodô exatamente o PZD consegue finalizar tem jogador à esquerda ele sabe dessa posição tá esperando a oportunidade ainda pra dominar a escada amarela o Patox o PZD ainda de olho já tinha até colocado inclusive né um air jab na parte de fora já esperando o salto do jogador pela janela mas o PZD ficou ali embaixo pressionou o jogador nem precisou se segura de olho ali da oportunidade quem avança é o Escadinha e surpreende o Lagones conseguiu garantir ele chegou até atirar em cima mas não foi o suficiente Patox fecha em cima do Meet vai tentando abrir mais uma vez agora no corredor agora com o escudo o Cypress C4 meu Deus quem consegue garantir Patox leva mais uma ele que vai defender o Escadinha fica por cima sozinho contra três jogadores agora quem consegue levantar já viu o biquinho ali da arma sabe da posição vai ser aquele gato e rato agora quem será que vai conseguir conquistar essa eliminação ele não sabe da posição acho que o Escadinha ficou na dúvida porque o Guizord ainda tirou ali a atenção dele para o Patox levar mais uma retalha Patox foi o homem agora das eliminações nessa rodada vamos que vamos 5x2 não é isso? isso 5x2 faltou um pouquinho de comunicação no Santos agora para pegar aqui o mapa é da BD o mapa é da BD faltou um pouquinho de nossa senhora se eu não me engano as duas fregs vieram aqui juntas para não ter a opção de a primeira freg vai falhar conseguindo depois finalizar marcação ali do Lagones antecipação do Escadinha perfeita para cima do Lagones arriscou já estava na desvantagem tinha que buscar ali uma eliminação para tirar esse player do Rapel e ele já imaginava e tinha ciência de que o Lagones estava naquele pixelzinho fechado só para marcar mesmo as costas do jogador que estivesse no hall então para finalizar ele faltou um pouco de comunicação acho que só entre o Escadinha e o Cypress se eu não me engano que veio pela escada amarela para avançar em cima do Patox porque o Patox chegou a descer para cravar na escada amarela e aí o Escadinha ficou meio na dúvida do que ele fazia se ele ia buscar kill ou não acabou que ele preferiu se resguardar ficar vivo ali perto e aí depois virou o último homem vivo do Santos sem ter muito o que se fazer no final de rodada contra dois players e aí ficou o gato e rato um de cada lado o avanço do Manomad pela escada enquanto que o Patox estava na parte superior e o Escadinha preso dentro do banheiro são cinco eliminações para o Escadinha é o destaque do Santos e na equipe da Black Dragons está ali bem embaralhado mas o Patox está com três eliminações acaba despontando ali mas o PZD Rornetão o Gizod está todo mundo com duas é, é isso aí vamos lá PZD o Gizod o Gizod o Rornetão 5x2 com chance de já entrar para um match point deixou o C4 da maldade ali mesmo é isso mesmo? será que vai esperar que funcione o Maçarico e vai marcar drone para o drone não ver ela acho que perigo o Retailha porque o Maçarico pode destruir não pode? então é isso que eu estou pensando entendeu? ele pode destruir sem querer né? não ah mas o Splash Damage ah não não deu certo ele jogou mais uma jogou uma segunda? acho que sim acho que não foi peraí a gente tem ah é foi é o Hellraiser é não rolou não rolou mas o Mith tem a C4 dele também é isso que eu não estou entendendo ele jogou não é a C4 Mith que explodiu ali não foi do réu? Lagonish consegue eliminação e a gente está aí não teria por que gastar as duas C4s ali pois é não podia rimar ele mas está aí agora o Cypress consegue para a Tox eliminação também com sucesso vai garantir será? vai destruir já a parede está completamente aberto Mith e Hell foram finalizados e a gente também tem aí o trabalho dos jogadores pela parte superior vai tentar caçar está aberto está dominado também a imprensa então agora está com grande chance aí de conseguir garantir talvez até uma eliminação no momento da passada jogador na garagem mas ele ficou preocupado porque começou a sentir que tinha gente vindo pelas costas e tem retalho o Lagones não na verdade o Ronetão que está de nome de Lagones está se preparando para tentar buscar olha só o jogador deitadinho e sabe está desconfiado volta Dodô já consegue pegar o Lagones surpreende talvez o Lagones estivesse começando a se aproximar da área de bomba e o desativador ficou no chão e está com chance ali o Cypress também atrapalhar a vida porque se eles entrarem pode garantir vai vir pelas costas 54 segundos não pode demorar muito olhou para a câmera para ver se tinha sido quebrada olha só o Cypress garantindo mais uma PZD está no chão quebra o air jab evita a rotação dois jogadores contra três o round parecia está bom para a Black Dragons mas agora se inverteu por completo o retalho round começou bom para a Black Dragons apesar da vida do Gizod está difícil porque o Ronetão está totalmente disputado aqui pelas costas e o Gizod está com pouca vida na entrada 28 segundos provavelmente a rodada vai para o Santos agora ele ficou feio a coisa ficou complicada vai tentando avançar de novo do outro lado escadinha consegue pegar o Ronetão tapa um kill para ele e fecha o round vamos que vamos mais um pontinho para o Santos nesse jogo não quer deixar essa vitória acontecer para a equipe da Black Dragons não quer também deixar a Black Dragons chegar ali no seu match point no seu sexto ponto lembrando que está dois pontinhos só atrás e está defendendo a equipe do Santos então tem muitas chances aí de reconquistar esses dois pontos e até depois virar quem sabe a partida saguão em sala de imprensa é o bomb site do Santos o ataque vai ali de novo com Ash Maverick Nômade Bucky e temos uma Ibana Pulse é escolhido pelo réu ali pensou se ia fazer ou não mas realmente vai no Pulse está confirmado no lugar do Amai Barba Negra é escolhido no lugar da Ibana de Lagones há quanto tempo não vemos um Barba dentro do competitivo dentro de uma partida oficial faz um tempinho faz mesmo eu não lembro eu sinceramente não lembro realmente quando que rolou um Barba Negra no competitivo pelo menos no último ano olha Invitation apareceu apareceu mas assim aqui no Brasil aqui no Brasil na Pro League eu não lembro pois é tanta coisa também está com tanto operador também né Retalha mas não é um operador que a gente vê com frequência é sim com certeza se apareceu a gente não lembra mas é isso aí agora eu fico na dúvida se a BD escolheu ele imaginando que o Bombe seria na parte superior então o Rapel realmente com ele é muito bom ou se eles já tinham a ciência que seria esse Bombsite imaginavam que seria esse Bombsite e aí trocaram por isso esse Bombsite dá para se utilizar mas eu tenho certeza no Consul ele é muito mais útil a gente tem aquele Rapel de cima aqui também você vai fazer o Rapel invertido no Piano é exatamente 5x3 olha só se botar um pouquinho mais para frente consegue catar ali um pedacinho do corpo movimentação na frente o Gizord vai fazer seu trabalho mais uma vez de abertura da garagem já quebra uma primeira liga é rápido olha o Lagones para pegar esse Pixel nossa senhora que bala ele achou viu ele achou conseguiu belo trabalho vamos que vamos perfeito para impedir essa marcação inicial até a criação de Pixels ali já que era um Pixel que estava sendo feito depois do início de rodada e aí aquele Pixel de início não ameaçaria o Gizord só ia ameaçar agora essa entrada dos jogadores por ali se ainda tem o escadinha na escada amarela exatamente vamos lá movimentação dos jogadores ainda pela parte superior o Mitch e o Cypress vão tentando se reposicionar o Mitch que já desce rapidamente pelas escadas para ver se consegue encontrar algum jogador porque o bomb site é da linha da sala de imprensa e também do lobby escadinha de olho vão se reposicionando pela parte de fora olha esse drone pois é esse drone está perfeito será que vai conseguir pegar o Dodô está de olho também para fazer marcação quebra já a janela fica deitadinho do outro lado um jogador do time da Black Dragons e olha só a vontade que o PZD está afim de dar a cara ali eu acho que o PZD se eu não me engano nessa silhueta vai tentar fazer um prefire vai ver se consegue achar o jogador ainda não viu passou para o outro lado o Gizord consegue pegar o escadinha ainda tem jogador na frente dele tenta trocar belo trabalho do Meet garantindo eliminação para cima do Patox os jogadores talvez entrem por essa janela mas fica difícil já vai sendo curado mais uma vez opa passou a pistolinha estimulante Ronetão garantindo eliminação em cima do Serp vai conseguindo abrir cada vez mais oportunidade mas olha as costas PZD ficou desconfiado voltou viu que tinha um jogador passando na frente dele garante eliminação em cima do Meet bom trabalho agora da Black Dragons que finaliza o round com o Ronetão em cima do Dodô vamos que vamos parte para o sexto ponto sexto ponto então da Black Dragons agora com o Ronetão finalizando a rodada vindo pelas costas e vendo já o avanço ali desse cara caracol baixo e a primeira kill da rodada foi aqui olha que beleza viu o pulso abrindo pixel por pixel o Lagones nem deixou o dedo foi ali só no balinha, balinha, balinha e depois balinha foi cercando por ali pegando o rapel e posicionando do lado de fora com a Intel também de dentro do Bombsite pode ter certeza aquele drone posicionado ali antecipadamente no piano na área das bandeiras nesse Bombsite do piano ajudou muito porque informava de quem estava naquele bombe informava também do próprio corredor do banheiro e a defesa às vezes tem que avançar a esse ponto tem que marcar avançado pela janela para tentar pegar algum pixel de vantagem pegar um jogador que está dando bobeira está atravessando de um lado para o outro ali na frente do consulado 6 a 3 map point da BD aqui no mapa consulado para as eliminações agora temos 7 do escadinha está desequilibrado na equipe do Santos o escadinha está eliminando bastante e aí você vê que os outros jogadores estão ali muito atrás o Mitch está com 3 junto com o Cypress e o Hell e o Dodô também estão com uma só o próprio pixel que o Hell estava fazendo de pulso ali no início de rodada já foi muito arriscado óbvio que ele não imaginava do Barba mas tinha que resguardar um pouquinho já a BD está vindo solta e está bem distribuído para o Netão e o PZD com 4 eliminações e o resto tudo com 3 é, todo mundo conseguiu trabalhar em conjunto mais um drone posicionado só que esse foi encontrado é, exatamente ou não né tem o do Ron Netão tem o do Ron Netão ainda ali na falta de um tem dois exatamente já vai avançar mais uma vez pelo pela polícia escadaria da escada amarela escadaria da escada amarela da escada amarela escadaria da escada amarela do escadinha por isso que eu nem completei porque eu já vi que ia dar problema escadinha defende aí a escada amarela o Gizord mais uma vez aí vai fazer o trabalho de abertura da parte da garagem precisa ter dessa informação abre aí tranquilo passa rapidamente faltou só um cantinho agora agora deu uma readinha de leve mas por enquanto tá indo bem e olha a proteção ali do escadinha o Hell também dois jogadores na parte inferior mais um que completa é o Meet tem rotação agora do Hell Hellraiser que ficou aí agora quietinho atrás da parede de concreto pra não acabar sendo finalizado aí pelo time adversário 6x3 ponto decisivo da Black Dragons agora é tudo ou nada pra Santos pra poder quem sabe se recuperar e não ficar na desvantagem no segundo mapa BD que não tem o Barba agora o Lagone está utilizando então o seu a sua Ibana vai tentar cercar de novo vai marcando por ali drone posicionado dentro do bomba em volta é o que a BD faz aí de melhor vai pegando bastante Intel depois os jogadores avançarem o Lagodrone exatamente marcou o jogador já sabe posição já estão pensando em fazer a play já consegue encontrar o jogador agora belo trabalho o Anetão já vai tentar caçar olhou pra sua direita não viu ninguém por enquanto está desconfiado ainda da cafeteria volta com 1 minuto e 8 tem que começar a repensar nessa jogada aí olha o Cypress também na manandrade querendo passar rapidamente pela parte de fora pra ver se consegue encontrar algum jogador com a informação do Hellraiser que deve passar com o seu sensor cardíaco será que ele vai conseguir achar 54 segundos e agora é a chance dele desistiu recuou aguardou oportunidade agora mais uma vez deitou partiu pra cima tenta garantir belo trabalho eliminado mas ainda teve o refregue do Patox pra cima dele de qualquer maneira é muito bom porque o poder de freg do PZD e da Ashe não vai surtir mais efeito contra a Santos lobby dois jogadores na frente tem que tomar cuidado porque isso aí vara dependendo do ponto ali do pixel ele pode ser varado o Dodô pode ficar quieto se não tiver nenhum drone explotando ele exatamente escadinha consegue achar também o Gizord já vai atrapalhando acabou dando a cara finalizado pelo Lagones ele que vai tentar avançar tem jogador à sua direita ele não sabe da posição o Patox tá junto com ele vai tentando fechar o cerco agora pra tentar fazer o plant do desativador será que consegue? olha essa bala do Patox que garante o round nem precisou plantar Retalha vamos que vamos belo trabalho a gente vai vendo então com um 7x2 não é isso Retalha? é 7x3 um 7x2 ou 7x3? 7x3 agora 7x3 exatamente exatamente